Decisão de autocarantina para o Arsenio Bano baseada em que o seu capacidade pessoal para cumprir autocarantina. Termita-se de declaração completa. Se a população não tem que fazer o que é adequado, apropriado, do que a vigilância e a epidemiologia, no ponto de vista, se tem que fazer uma mesa, se tem que morrer, se tem que ser vulnerável e morrer, e se tem que fazer uma mesa quarta, se tem que fazer uma mesa, e se tem que fazer um critério de autocarantina. Obrigado, Sr. Arsenio Bano, e nós estamos em agência de CIRN, e nós estamos em certificado de autocarantina de CIRN, e nós estamos em certificado de testes de covid. E nós estamos em autocarantina de CIRN, e nós estamos em autocarantina de CIRN, e nós estamos em profissional de saúde, e CIRN, e Vigilância e Epidemiologia, e nós estamos em contato com a CIRN, a CIRN e a CIRN e a Sintomas Luma, será bem? Vai, quedas a CIRN e a Mostra, e de vez antes isso é um problema, também se preocupa o serviço de vigilância, e a CIRN e a CIRN, o profissional da ONU. Reportagem TV